Não desperdicem o tempo de vocês, nem o meu! Pois eu tenho evidências do que eu estou falando. Claro que tem, você sempre tem, dono amigo. Será que a gente pode ir? Inclusive da carta escrita a punho e assinada pela tia de vocês. Então esta carta, mais as gravações e todas as câmeras de segurança de meses aqui do condomínio, onde a Flora não aparece nem entrando nem saindo aqui do condomínio, eu acredito que isso sejam provas mais do que suficientes para o juizado de menores, que por sinal já está mandando uma assistente social para cá para pegar todos vocês e levar para bem longe daqui!